Música Sou Daniele do grupo Mulheres na Tecnologia Grupo que busca potencializar as mulheres nesta área e ampliar a participação de mulheres em uma área que hoje é predominantemente masculina Ah, eu sou de Goiás, sou das fundadoras do grupo que está há 4 anos e tem sua origem em Goiânia, Goiás e hoje tem uma dimensão nacional Música